Ribeirão Preto. O nome Ribeirão, no aumentativo, é uma homenagem aos vereadores da cidade que aumentam o próprio salário. Ribeirão é uma cidade turística que todos querem ir, a não ser na pandemia, que aí nem o pessoal da cidade queria ficar lá, como o prefeito, que no meio da pandemia foi pego num resort. Como podemos ver, Ribeirão Preto é uma cidade excelente para se morar, principalmente se você for político. A cidade tem a tradicional choperia pinguim, e lá foi desenvolvido o primeiro chope trans do Brasil, um chope eco-beer que se vê como Antártica. Outro forte na cidade é o turismo sustentável, você pode conhecer a cidade inteira com o transporte público e ajudar na reciclagem, já que os ônibus são a pura sucata. Mas caso queira andar de carro, a cidade também não oferece nenhum perigo, a não ser que o carro seja da Stock Car. Aí é perigoso algum político te roubar. O turismo religioso também é forte, você já deve ter ouvido falar na estátua da Santa que Chora, em Ribeirão Preto, ao Hospital que Chora. É possível ver as lágrimas escorrendo e formando poças, um verdadeiro milagre. Caso você seja aquele tipo de turista que gosta de ir para o Museu do Louvre para ver uma obra de mais de 500 anos, não precisa ir tão longe. Basta ir para Ribeirão, na Avenida 9 de Julho. Lá também tem uma obra de mais de 500 anos. Falando em ruas, há também na cidade uma rua trans. É uma rua que a cada metragem ela se identifica como sendo outra. E aí ela tem quatro nomes na mesma reta. Meu amigo, eu estou perdido aqui, mano. Você sabe onde a rua tira os bangos todos os pagos? É para os fãs de esporte, Ribeirão é muito procurado pelo estilo diferente de como as pessoas da cidade jogam boliche. Ao invés de bola, usam carros. E ao invés de pino, os postes. E todo dia, alguém na cidade faz um strike. E para você de Ribeirão que ainda está vivo, quero convidar para o meu show de stand-up, Peste Branca, dia 6 de maio, no Teatro Pedro II. Sei que muita gente vai ficar curiosa para ver o show, porque ele é muito diferente para a cidade, já que ninguém do show está vestindo uma fantasia de fofão, estilo carreta furacão. A gente se vê muito em breve. Até mais!